E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, pessoal E hoje eu vou trazer pra vocês um minigame muito da hora, galera, que é o Egg Wars Pra quem não conhece, galera, esse minigame basicamente você tem que coletar minérios e recursos Pra ir pegando blocos e itens que você pode comprar com os minérios, né galera? E pra gravar aqui comigo, eu trouxe um grande amigo meu, o Cachorro, fala aí, mano Fala galera, basicamente o Cachorro, vamos pra esse minigame aqui insano, mano, o bagulho é louco Vamos lá, galera, a gente não pensou ainda na nossa estratégia, mas eu creio que... Bom, o time são três, Cachorro, então dá pra... Se o carinha ficar na base protegendo, a gente pode ir atacar Caso ele não fique protegendo, você fica protegendo lá Eu fico farmando qualquer coisa lá e tal Beleza, galera, a gente vai tentar entrar num mapa aqui da hora, que se eu não me engano é Medieval o nome Medieval Aqui, ó, Cachorro, Medieval aqui, tá vendo esse aqui? Qual é a cor? Ah, esse aqui, ó, pulei, é o verde Ah, tá, 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 tá Beleza Beleza, pessoal, a gente teve que dar um corte aqui porque ia começar e na verdade a gente foi numa partida e a gente tava no mesmo time Então a gente voltou agora, galera, vamos lá então, Cachorro, vamos ver quem que foi com a gente Ah, dupla, é em dupla, é em dupla, Cachorro, é em dupla É só dupla? Aham Ah, de jeito Então beleza, galera É mais organizada É, esse detalhe vai ser o seguinte, o Cachorro vai ficar farmando as paradas aqui enquanto eu vou indo lá pro meio e pegar, Cachorro, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses irons aqui já no começo Beleza E o que eu vou fazer? Eu vou pegar bloco, mano Aqui É, aí você compra as paradas, tá ligado, né? Uhum Aqui eu coloco Onde é que tá os negócios de... aqui, aqui, iron Eita, porra Iron pra caramba já, deixa eu ver Acho que eu já vou upar, mano Beleza, mano, eu vou indo aqui pro meio Eu vou fazer o seguinte, Cachorro Eu vou indo aqui pro meio, véi, e você vai... Ah, Cachorro, a gente tá indo pro primeiro, beleza, mano Pega uma espada lá pra mim se puder E daí eu volto e já pego a espada Beleza, pode ser... De madeira mesmo, só pra matar Lagou, mano, que merda de bloco Perdi todos os meus blocos Beleza É, o que a gente tem que fazer, Cachorro? A gente tem que pegar os blocos, mano E fazer... colocar obsidian em volta do nosso... Do nosso... do nosso ovo, véi Porque... Ah, tem como comprar obsidian? Tem, tem, tem Você precisa de... Ó, GG, então Toma aqui, ó, João É, peraí, deixa eu só pegar mais bloco aqui Opa, beleza Aí, beleza Fez uma espada pra mim? Isso, isso, isso Vai formando aí, vai pegando... É, eu acho que eu daria um upgrade aqui, já Boa, boa Eu vou... Eu tenho espada, pelo menos Eles vão chegar antes de mim, véi Ô, louco É, eles vão chegar antes de mim, galera A gente tem que ir rápido, mano Porque... A gente precisa de... Acho que, se não me engano São cinco diamantes pra começar É, esse ovo aqui que a gente tem que proteger, mano? É, esse ovo aí Beleza Vou tentar comprar obsidian, então Boa Deve ser caro, cara Deixa eu pegar esses diamantes aqui Beleza, eu peguei os diamantes aqui do... Ah, é com ouro Beleza, peguei o ouro É o quê? Obsidian é com ouro, hã? Quantos ouros é? Ó o maluco aqui Tem maluco aí? Compre a espada, sei lá Matei, matei, matei Compre a espada, cachorro Muito importante você ter espada, mano Eu tenho, eu matei com a espada mesmo Eu tava comprando O que apareceu do nada, velho Beleza, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá destruir um ovo já, véi Destrói Nossa, eu vou destruir o ovo Ih, tá pregando Quanto iron aqui, véi Isso, vai pegando, vai pegando, cachorro Destruir um ovo já Destruir um ovo, mano Ah, mas eu quero... Quero formar ouro, véi Cadê os ouro? Já destruiu um ovo, véi Agora, esse time aqui já era, véi Se eles morrerem, já era Eu vou tentar matar esse cara que tá bem lagado, mano Aqui, aqui Aí, beleza A gente já destruiu um time, véi Já tem um time que... Abraço Aí, eu matei um aqui, louco, também Ahn... Bloco Você precisa de bloco? Você precisa de alguma coisa assim? Preciso, 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 preciso Aí o cara vai pegar os gold, véi Eu preciso de comida, mano Eu tenho que voltar pra nossa base Ferrou, cachorro Aham Tá, eu vou comprar Qual que é o nosso time mesmo? A gente é o vermelho Beleza Eu acho É esse mesmo, vermelho Beleza Aí, tenho cinco diamantes aqui Já a gente vai poder começar a farmar Nossa, cachorro Trancar indo pra aí Pra nossa base Tá, vou lá matar ele Tentar, né? É, uma menininha Cuidado, não deixa... Caiu Caiu? Me dá a comida, por favor, cachorro Cadê você? Ah, tá Vou comprar a comida aqui Nossa, eu também tô precisando de comida É, rápido Eu preciso, eu vou colocar pra gerar aqui os golds Se bem que são cinco golds pra começar a gerar aqui Ou é um? Não Acho que é... É, cinco golds A gente tem que gerar... Vem cá Cadê? Tem uma comida aqui Cenoura, tá bom? Pode ser, pode ser Mas, é, tenta comprar só carne, véi É, a gente tem que proteger, cachorro Tem que proteger o nosso... Quantos obsidians é? Faz sequer É, precisa de ouro É ouro pra comprar obsidians É, coloca sandstone em volta Enche de sandstone em volta Só pros caras não chegarem, dar um tapinha com a mão ali e já quebrar Beleza Eu tenho centstone Boa Cadê o nosso ovo? É lá em cima? É, é embaixo, é embaixo Oxe, é onde, mano? Aí embaixo, véi É, isso, perto da árvore Aqui, ó, cachorro Ah, quebraram já, mano E agora? Errou, agora a gente não pode morrer, véi Ih Tá, então a gente tem que atacar os outros, né, véi? Não é só outra coisa Eu vou matar essa menininha aqui Já vou quebrar o ovo Aí, ó, aí, ó É, eu vou quebrar já o ovo dela Beleza Matou? Aham, matei Agora eu quebrei o ovo deles Beleza, já quebrei o ovo Ah, então a gente tem que ficar farmando aqui pra pegar item bom, mano É, já eliminamos o time deles já Beleza Tem o Enzo aqui ainda Beleza, matamos GG Aí, um time já foi Mais um time foi eliminado, cachorro GG, então, mano A gente só precisa se... É Tem um cara aí, ó Se pegar a arma melhor e tal É, exato A gente tem que se proteger A gente não pode morrer Esse que é o nosso objetivo até agora Ele não pode morrer Porque já quebrar o nosso ovo, velho Eu nem fui menininha indo quebrar o nosso ovo, velho Então, tipo, eu tava aqui dentro Aí quando eu saí eu matei ela Aí ela deve ter quebrado já Nem percebi Beleza, o que eu preciso agora? Eu preciso voltar lá no meio E pegar aqueles diamantes E mais gold Pra gente começar a formar o gold pra nós Você quer uma espada de pedra? Ah, agora eu já tô aqui, velho Eu acho que os caras não vêm com espada pra cá Nossa, quanto Dima Boa Você tá no meio? Você tá no meio? Tô, tô, tô Aí, beleza Ah, GG, mano GG Começar a formar o nosso aí Beleza, o que a gente precisa? A gente precisa de armadura Beleza Eu vou fazer full coro, cachorro Já que a gente tem bastante iron Daí a gente A sataninha já tá com muito iron, cara Eu tô aqui com dois packs e pouco Boa, boa Deixa eu ver A gente, eu vou Então, ó, coloca lá pra formar o... Lá embaixo É só você clicar no XPzinho lá Beleza Aqui, né? Na caverninha Aqui e aqui, beleza Tô full gold, velho Full coro Pega a full coro pra você também É importante Vou pegar Vai, tá farmadora aqui já Depois tem que dar um upgrade ali, velho Deixa eu pegar esses Dimas aqui de cima Não posso esquecer do diamante aqui de cima Porque ele vai sumindo com o tempo Ah, o diamante ali? Uhum Ali em cima Ah, tá Na verdade, eu preciso de 10 diamantes pra começar o level 2 Então, ó Pega aqui, ó Só mais dois diamantes Ah, tem um cara aqui Tem um cara aqui, cachorro Vem, vem, vem Tô indo Ele veio quebrar a nossa base Mas nem tem mais A gente não pode morrer, velho Combo pra fora Abraço Boa A gente precisa de... É nóis Fazer golden apple, cachorro Tá, então vai ter que dar... Primeiro é melhor dar um upgrade no ouro, mano Será, velho? E aí fica... Eu acho que sim Porque aí fica nascendo muito Eu tô com um só Tá com um só? Bom Pega aqui, então Eu vou lá no meio pegar mais Eu vou me aventurar Beleza Só cuida bem, velho Aqui os caras tem arcoflash, velho? Tem, 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 tem Só que é caro pra comprar Ah Dá pvp? Tô, 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 tô Vixe, tem um cara com espada de pedra aqui Ah, foda-se O que é que eu vou? É pro meio? Não, eu vou matar, vou matar, vou matar Vai que eu confio Matei, matei, matei Boa Tô sem vida, mas matei Tá, então volta pra cá logo Você tem comida aí? Tem, 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 tem Tô regenerando a vida O que que eu faço com esses diamantes aqui, mano? Muito gold, velho É, vamos começar a comprar item bom agora Coisa de iron Beleza Não, 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 pega, pega, pera, pera, pera Vamos, vamos dar upgrade no nosso gerador lá Aqui, ó, aqui, aqui, ó Pega esse gold Aqui, aqui, aqui atrás Aqui, ó Boa Dá upgrade aí no, de baixo e no de cima Esses diamantes aqui a gente compra coisa com ele também? Dá, dá, dá Dá pra comprar coisa de iron e tal É, GG Beleza Aí, deu upgrade aqui Deu upgrade, eu vou pegar mais bloco aqui Dá mais um, será? Ó, dei mais um, GG Agora vai formar uma ouro até o tal É, agora forma lá em cima Acho que, acho que você consegue dar upgrade lá em cima Uhum, acho que dá Pelo menos um upgrade dá Aquele mais basicão Eu vou Tem que subir A gente precisa de espada de pedra, velho Eu, pelo menos, preciso de espada de pedra Deixa eu ver aqui Ah, eu compra aqui espada de pedra pra você Compre É, é com ferro, mano Ah, já consegui, já consegui Eu vou lá no meio pegar mais gold, velho Beleza Ah, era um, é, Dima, na verdade Forma lá em cima Você consegue dar upgrade lá em cima, eu acho Uhum Bom, tem um cara aqui, velho Mas acho que eu consigo matar, mano Será que eu dou upgrade no diamante? Precisa de 10 diamantes, falta um pouquinho É, eu vou ficar pegando esses gold aqui, velho Vai, mata aí, João Nossa Caraca, mano, você já matou quantas nessa partida aqui, velho Nossa ideia, velho Eu só sei que eu vou correr, porque eu tô com meio coração Foram umas boas kills Foram, foram, foram Eu vou pegar essa golden apple aqui Pegar golden apple e vou voltar pra lá, velho Eu sou aventureiro Tá, eu tô com 25 golds Boa, boa, boa É, vamos fazer o seguinte Vamos comprar aqui Ah, eu comprei duas, mas Compra mais golden apple, que é muito importante A gente vai lá pro meio e fica farmando daí Beleza Hum Vou comprar aqui Boa, é só você clicar na food e colocar o goldzinho Eu comprei quatro, você quer uma? É, me dá uma, me dá uma Beleza É, vamos voltar lá Vamos lá pro meio agora Bom Só pegar mais um pouco de ouro aqui Eu acho que ainda tem É, tipo, o que precisa? Pelo menos um peitoral e uma calça de iron A gente comprar É GG, velho GG, então É cinco diamantes Você não tá pegando diamante lá em cima, né? Não, eu quero Se eu pegar Ah, mas cinco diamantes lá dá pra Dá upgrade Tem dois, três aqui Já tem três aqui Tá, eu tenho cinco aqui Faltam dois A gente já dá upgrade Boa Aí, GG Tem um cara vindo pra cá Tem um cara vindo pra cá Tá, a gente tá com os pais de pé É, vamos lá Não, ele voltou Ele resolveu voltar Ah, velho, eu vou lá É, ele viu que era dois Quer que eu vou constar no meio Ou fica aqui pegando? Fica aí pegando Eu vou farmar aqui um pouquinho Acho que eu consigo matar um Beleza, beleza Beleza, vamos lá Vou passar um carro de som aqui Filho da mãe O cara já morreu umas três vezes pra mim, velho Ué, a galera Quando tem um ovo? É, esses caras ainda tem um ovo, velho A gente precisa Ficar bom Ah, mano Você não quer invadir Invadir Aí É, só que o problema é que assim A gente não tem ovo pra renascer, velho Então Hum, perigoso É, caso o bagulho está ligado, né? É louco Bagulho é louco Tá Deixa eu ver quanto custa o arco, mano Arca deve ser muito caro Oito diamantes É, eu tô com seis golds aqui Oito golds Hum, tô vendo uma base, velho Aqui Nossa, muito Ah, vou parar de pegar a arma daqui a pouco Não tem muito A não ser que você queira bloco, velho Deixa eu ver se já foi quebrado aqui Eu acho que esse ovo aqui já foi quebrado Deixa eu ver aqui É, já foi quebrado aqui Ali Ali não foi quebrado ainda, velho Eu acho que eu vou lá É, a gente tem que eliminar, mano Senão não vai ficar adiantando matar os carros É, a doença do Cipriano A gente precisa ir junto, cachorro Tá É, dá pra comprar uma espada Duas espadas de ferro Boa, compra, 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 compra Isso é essencial Toma Ô, louco Tem um cara aqui É, tá no meio? Não, ele tá na nossa ilha Matei Nossa, fiquei com um coração Toma Comer gold É, nossa Caraca, que vacilo Eu pensei que era você vindo atrás, velho Vem cá, João Tenho espadinha de iron pra você Beleza Tô Tô comendo maçã aqui Nossa, tô com 15 irons, velho Nossa 15 irons não 15 gold e 11 diamantes Deixa eu voltar Na moral? Uhum Quanto será que é uma espada de dima, mano? Eu vou comprar um peitoral pra gente, velho E a gente vai lá pro destruir o ovo dos caras Tá, toma aqui a espada Cadê? Dropei Aqui Boa Eu vou ver se eu consigo comprar mais alguma coisa com ouro Boa, tá ligado? Uhum Armadura, espada, não sei Eu vou comprar um peitoral de iron aqui pra mim Peitoral de iron, né? 5 Beleza Pegar mais uma golden apple, mano Acho melhor, né? É, golden apple é OP A gente precisa ir Acho que a gente consegue matar os caras lá, ó Eu peguei 7 Pega aqui, ô cachorro Quanto diamante você tem, mano? Eu tenho um só Ah, você quer comprar uma espada de dima pra você? Não, tá tranquilo, velho Acho que a gente consegue Você tem... Ah, pode ser, velho OP Ó, porque eu tenho aqui, ó Toma Eu tenho 11 diamantes Mas no seu a espada de dima é 12 Boa, GG Hum Eu vou comprar uma maçã Mais uma golden apple É, eu tô... Beleza E quanto você pagou nesse peitoral aí? Eu peguei 5 5 dimas 5 dimas no peitoral? Uhum Hum, acho que eu vou comprar de Shen, então, mano Só pra... Só pra ir até o Enzo, né? É, pode ser, pode ser Se bem que ele tá full couro, velho Acho que não precisa tanto assim, não Só tem a gente... Ah, pior que tem bastante gente ainda Ah, ele tá full couro? Ele tá full couro, só Ah, bora partiu, mano É, partiu, partiu Eu tô... Eu tô bem, velho Eu tô bem Ele tá lá no meio? Ó, tem um cara indo lá pro meio Tem um cara lá no meio Tem dois vindo aqui pro meio Sim, sim, tô chegando Tô indo com você Tem um cara aqui na ilha Bom, com o nosso ovo a gente não precisa se preocupar mais Porque a gente já era Ó, eu acho que eu derrubei o Novoide, hein Só acho Boa Vamos pra cá, então É, derrubei Ah, vamos pra cá, cachorro Aqueles caras ali tão muito moscando Eu tô ficando puto com eles, velho Só eles só não podem ter... Eles só não podem ter arco e flecha Imagina que não, eles... Nossa, eles tão muito fraquinhos Beleza Já era Vou quebrar o ovo Eu tenho picarita Só protege, só me protege Não deixa eles ficarem batendo Atrás Ele tá assinado, já assinado Relaxa Pegou outro cara aqui Já era Matei Quebrou? Já era, já era Nossa, GG, mano Boa GG, agora é só a gente ir... Mas ainda tem uma galera boa, velho É, tem, tem, tem Tem nós e mais um time inteiro O cara não chamou de hacker, velho Vem, 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 vem Vem É, peraí O cara quebrou o caminho pra base dele, velho Mano, a gente não pode ficar vacilando com essas pontes, não, velho Daqui a pouco os caras pegam aqui, acho que a gente vai... É... Você quer voltar lá e comprar um peitoral de iron pra você, velho? Hum... Você acha uma boa? Deixa eu ver O purple é aquele ali, né? O roxo A gente precisa ir pro purple É, velho Vamos pra cá Acho que a gente tá bem Cara, eu acho que eu vou juntar os diamantes Em vez de comprar um peitoral Vamos pegar o índio do negócio de diamante Acho que aí a gente vai conseguir muita coisa, velho Vamos vir pra cá, cachorro Vamos lá pra... Pra... Beleza Pra do Enzo, ó Oxi O cara é mó boladão com ele É, então... É, mano, esses caras... Ó, tá ligado essa ilha aqui da nossa esquerda, ó Tem dois malucos ali Acho que a gente pode tentar invadir Aqui é do Enzo Ele tem arco e flecha, se eu não me engano O Enzo? É Vamos indo fazer proteção aqui Eu vou ficar olhando se ele for atirar, mano É, fica olhando, fica olhando E aí, se ele atirar, eu aviso Ó, ele comprou uma picarita de alguma coisa, eu acho Ele tá fazendo proteção pra ele, velho Fica olhando, vê se ele vai atirar em mim Tô olhando, tô olhando Mas vem, vem, vem vindo comigo Porque ele manja dos PVP, né? Uhum, sim, sim, sim Ó, ele tá olhando, ele tá olhando Acho que ele não tá arco, não, mano Ele nem colocou na mão até agora Ah, certo que ele vai ficar quebrando, velho Não sei, eu tenho uns blocos Tá, vem vindo, vem vindo, vem vindo Peraí, João Ele tem espada de pedra Ah, tá tranquilo Foi, então nem... Ah, isso é de diamante Eu matei? Quebrou, 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 quebrou Cadê ele? Ele nasce dentro da casa, né? Uhum, já era, já era Quebrei o ovo Boa, galera Olha que bicho, foi mal, mano Aí ele tá na Ice Pack Ou não? Já era, já era Boa, ganhou GG, agora só tem o black, né? O preto pra gente matar Olha lá, olha lá O preto pra lá É, eu tinha visto, tipo Ele é do lado da nossa ilha E eles estavam pelados até onde eu vim, mano Ah, só esticar, então Eu acho que eles são meio nobizinho, não sei Ah, beleza, então É só esticar pra lá Sabe ligado aquela Aquela música de fundo do dedo cofre Que ele usa nos vídeos dele? Sim, sim Eu não sei Eu preciso baixar pra colocar nesse vídeo aqui É uma... Caraca, eu acho que eu sei qual é Depois eu te passo Beleza, então Vamos pra lá Que agora a gente, mano A gente foi muito bem De primeira, cachorro João, velho Eu poderia ter feito uma merda gigante Aqui pra ver Que tipo de merda? Eu tava com o maior pouco coração Eu ia sair pulando Que nem um retardado Pra voltar pra ilha, mano Sério? Nossa, você já precisou morrer pra altura, velho Beleza, pessoal Caso você esteja gostando desse vídeo E queira mais Egg Wars aqui no canal, galera Com outros convidados E mais gente É só você Deixar o seu like aí Que eu vou saber Mas, João, faz o seguinte Fica olhando Ver se o cara vai me atirar com arco e flecha Calma aí Deixa eu só pegar aqui uns diamantes De mamante É, ele tem arco e flecha Filho da mãe Filho da mãe Eu vou comprar aqui nesse cara Ah, a gente vai ter que comprar arco e flecha, velho É, vou ter que comprar arco e flecha aqui Arco, boa Arcos são oito E o arco dele é encantado, né? Tem um Dima Tenho, tenho, tenho Tenho sete Boa, vou atacar aí, então E o arco dele é encantado É aquele gatamento que joga pra longe É, punch, punch, punch Eu consigo pegar um com punch E eu pego arco e flechas também Tá, mandou as flechas aí de presente pra você Boa Valeu, valeu É, vamos fazer o seguinte Você vai esticando pra lá E eu vou, eu vou Coisando, beleza? Beleza, então eu preciso comprar um pouco mais de blocos só Eu tenho, eu tenho Pega aqui, pô Oat, parou de regenerar Aqui no farm? Tá, é Dá uns bloquinhos aí Fica olhando, fica olhando Ver se ele vai me atirar Fica olhando, fica olhando Cadê ele, mano? Eu não tô sem visão dele ainda Ah, não, ele tá lá dentro Ele tá lá dentro Eu já vi, já vi os dois Eles saíram ali, ó Vai tirar Não é infinito essa flecha dele, né? Não, não, não Mas aí é só comprar com gold Ah, então Matei Matou Lol Boa, já era Boa, já era O outro ali acho que não tem O outro não tem É, também Fica olhando, fica olhando, fica olhando Qualquer coisa Tá aparecendo Não, ele entrou na casinha Acho que ele vai formar alguma coisa Ô, João, ele renasceu ainda Você tá ligado, né? Atrás, João Beleza Acabou Matei, já era Acabou, ps Cadê, cadê o ovo dele? Eles precisam achar o ovo deles Tô aqui na ilha, vou te ajudar Aqui o outro Ah, eles nem tem mais ovo, ué Ah, tem sim, tem sim, tem sim Eles renasciam Matei dois aqui, lol Cadê o ovo, véi, deles? Oxe, esses caras estão escondendo muito bem Caraca, mano Vai matar um deles, com o amigo André Cadê, véi, o... 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 Ó, tive que me fechar aqui Aí, João, atrás Eu acho que vai matar com a mão, véi É muito burro Beleza, galera A gente vai vencer, mano Cadê, cadê o ovo deles, véi? Eu não tô achando o ovo deles, mano Nem eu What? Cadê? Tem picareta, hein? Eu tô aqui, tô quebrando aqui Matei, mano, cadê o ovo desses caras? Pois é Também tô tentando achar Não vai adiantar nada eles ficarem resistindo Porque eu vou matar eles toda vez que eles... Cadê, mano? Tem bastante golené, pô Tenho... Cinco Ô, cara Eles não matam, cara, mano Cadê o ovo deles, mano? A minha picareta vai quebrar Eu não achei o ovo desses caras Calma aí, João Então não quebra mais pra mim, não Deve tá em outro... Deve tá aqui, ó Os caras fizeram muito bem, véi Enganaram muito bem, mano Ah, é aqui, ó, véi Eu tava quebrando no lugar errado Achei Eu acho que era pra trás, né? É, era pra trás Acabou Só matar eles daqui agora Ficou louco Acabou GG, então, galera Esse foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Caso vocês queiram mais Egg Wars aqui no canal Não se esqueça de deixar aquele like O canal do Cachorro tá aí na descrição Passa lá que ele traz uns vídeos de HG Bem da hora, galera Então é isso Espero mesmo que vocês tenham gostado Quer falar alguma coisa, Cachorro? É, só agradecer pelo convite aí, mano É nóis É nóis, galera Então não se esqueça Caso você queira mais Egg Wars É só deixar um comentário e um like Que é nóis, galera Então é isso Valeu Falou E fui Falou Falou